A CIDADE NO BRASIL Nasceu entranhado no destino, por nome de Vitória Agora já bem igual aos grandes de tradição O Vitória faz da sua Quero ter tudo de Portugal ou em qualquer outra nação Perdo uma, não perdo duas Viva o Vitória, metemos todos pé alto É o Vitória que põe tudo em sobressalto Viva o Vitória, equipa de transição Viva o Vitória, clube no meu coração Cantemos todos esta máscara de loucou Cantemos todos, seja lá onde for Viva o Vitória que nos faz criar dói Vitemos todos pé alto Vitemos, viva o Vitória Vitória tens o bairro Atentos do coração que te sabem proteger Galhando com brilhantismo, julgando com correção E também sabes perder Quando em dias de final, se chegares à Vitória És por todo saudade Equipa de Portugal, és a honra e a glória Desta cidade do Estado Viva o Vitória, metemos todos pé alto É o Vitória que põe tudo em sobressalto Viva o Vitória, equipa de transição Viva o Vitória, clube no meu coração Cantemos todos, seja lá onde for Cantemos todos, seja lá onde for Viva o Vitória, que nos faz criar dói Vitemos todos pé alto Vitemos, viva o Vitória Viva o Vitória, vitemos todos pé alto É o Vitória, é o Vitória que põe tudo em sobressalto Viva o Vitória, equipa de transição Viva o Vitória, clube no meu coração Cantemos todos, seja lá onde for Cantemos todos, seja lá onde for Viva o Vitória, que nos faz criar dói Vitemos todos pé alto Vitemos, viva o Vitória Vitória, que nos faz criar dói Vitória, que nos faz criar dói Vitória, que nos faz criar dói Vitória, que nos faz criar dói